A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com psiquiatra, psicopedagoga, psicólogo ou oftalmologista A paróquia São Paulo Apóstolo e a Casa de Maria fizeram uma parceria com esses profissionais de saúde e oferecem consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita coisa boa! Sábado e primeiro dia do mês de junho Rogério, você está sabendo que maio já foi sim Acabou-se o que isso que era doce, Padre É, maio acabou, junho chegou E que seja um mês abençoado por Deus para todos nós, Padre É, Rogério, já estamos na metade do ano, hein? Verdade, hein? Metade de 2024 já foi embora Já era Maravilha Rogério, final de semana, né? Os nossos horários de missa Para ninguém perder, né? Para a gente poder participar da Santa Missa Domingo, final de semana com missa? Semana com graça É, semana com graça E sem missa, Rogério? Coé, 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 coé Semana sem graça, Padre É, coé, 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 coé mesmo Então, para ninguém perder Vamos lá, Rogério Missa hoje e missas amanhã Hoje nós temos missa na Casa de Maria Às 18 horas e às 19 horas e 30 minutos Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabane Amanhã, domingo, três missas na Casa de Maria Sete e meia da manhã Nove e meia da manhã e dezoito horas E às 19 horas e 30 minutos A missa é na comunidade Santo Expedito No Vila Rica Maravilha Rogério, quinta-feira que vem São três novenas Três, às nove da manhã Às três da tarde Às sete e meia da noite Você está sabendo? Mas é claro que eu estou sabendo, Padre Quinta-feira que vem É primeira quinta-feira do mês E toda primeira quinta-feira do mês Nós temos três novenas Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite E detalhe, hein Traga uma vela Porque é nossa quinta luminosa Então nós vamos abençoar essa vela Para o seu anjo da guarda É verdade E tem que levar uma vela, né Aí sexta-feira Primeira sexta-feira do mês também Tem missa na paróquia Às sete e meia da noite Que maravilha, né Mas aí, Rogério Tem o final de semana Sábado que vem Você está sabendo o que vai acontecer Sábado que vem Tem bastante coisa, hein Tem missa inclusiva Não é? Tem festa junina Rogério Solta aí uma música de festa junina, Rogério Vamos dançar quadrilha! 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 É, coisa boa, né? E aí, Rogério, domingo, dia 9, né? Dia 9, domingo, dia 9, não é amanhã não, tá? Domingo, dia 9, tá bom? Nós temos aí a comemoração do Jubileu de Carvalho da nossa diocese. O que é isso, Rogério? O que vai acontecer? Parece que só tem missa na parte da manhã na Casa de Maria. Todos os padres vão estar aqui, o povo, o bispo. O que é isso, Rogério? Por favor, Rogério. Olha, padre, isso faz parte das comemorações do Jubileu de Carvalho da nossa diocese. São 80 anos da diocese de Piracicaba, então nós vamos ter aí no dia 9 de junho, na Casa de Maria, às 9 horas da manhã, essa missa muito especial, com Dom Devair, com todos os padres de Santa Bárbara do Oeste, reunidos na Casa de Maria, todas as paróquias juntas, celebrando esse Jubileu. Então, nesse dia 9 de junho, não tem missa na parte da manhã em nenhuma outra paróquia de Santa Bárbara do Oeste. Somente essa missa na Casa de Maria, às 9 horas da manhã. Gente, é imperdível, tá? Porque é uma missa comemorativa, é uma missa festiva, vão estar todas as paróquias reunidas, vai ser um momento maravilhoso, um momento de unidade das nossas paróquias aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, não fique de fora, não importa de que paróquia você pertence, né? A que paróquia você pertence. Venha somar junto com a gente, no dia 9 de junho, às 9 horas da manhã, na Casa de Maria, para celebrarmos juntos os 80 anos da Diocese de Piracicaba. Eita, coisa boa, coisa boa. Casa de Maria SBO, segue aí, Instagram, Casa de Maria SBO, segue aí no Instagram, Casa de Maria SBO, segue aí também no Facebook, eita, coisa boa. O Senhor Jesus quer o caminho, que a verdade, que a vida derrama sobre nós a Tua força, a luz do Espírito Santo, meu Deus. Tira de nós toda a tristeza, abençoa Jesus esse final de semana, que seja um final de semana lindo, 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 lindo para todos nós. E abençoa também esta água, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.